O capacete, a órtese craniana, ela é utilizada nos casos de plágiocefalias e deformidades posicionais em que as estruturas estão abertas e você quer mudar o formato da cabeça da criança com a órtese. No caso de uma cirurgia de trigonocefalia ou de qualquer crânio estenose, em que você já faz esse remodelamento craniano com a cirurgia, você não precisa de um capacete adjuvante para remodelar, porque esse crânio já está remodelado. O que algumas mães questionam mais frequentemente é se é possível usar o capacete no pós-operatório para proteger esta criança de uma queda. Não é necessário usar o capacete para proteção. Você vai ter o cuidado de estar com o seu filho mais próximo de você. Tendo sido feita toda a fixação e já passado o período de cicatrização, o risco de queda e trauma e de ter algum tipo de movimentação dos segmentos ósseos é muito pequeno. Tchau. Tchau.